Oh, nosso povo tem valor, é, tem beleza e muito axé Na África vieram os povos negros Nas matas já estavam os nobres indígenas A força que trazem nunca seca Resistência, Brasil, miscigenação Oh, mais amor por favor, é, mais respeito pela fé Oh, nosso povo tem valor, é, tem beleza e muito axé Yanomami, Xavante, Caeté Mandinga, Malê e Orubá Chassi, Tupã, Guaraci, Sumé Oxassi, Rogu e Oxalá Oh, mais amor por favor, é, mais respeito pela fé Oh, nosso povo tem valor, é, tem beleza e muito axé Paçoca, Beiju, Itacacá Rabará, Caruru e Acarajé Teteca, Ororó, Quijuru Nuvuca, Quitanda, Dengu e Gapuné Oh, mais amor por favor, é, mais respeito pela fé Oh, nosso povo tem valor, é, tem beleza e muito axé Depois da escuridão vem a luz Renasce a esperança após a tempestade Unidos somos fortes pra vencer Diversos, com direitos e liberdades Oh, mais amor por favor, é, mais respeito pela fé Oh, nosso povo tem valor, é, tem beleza e muito axé Oh, meu amor por favor, é, tem beleza e muito axé Tchau Tchau Tchau